Há muitos elementos, mas eu acho que o que mais se destaca é o fato de que o Brasil é o país que tem a maior herança escravista do mundo. Dos 10, 11 milhões de seres humanos que foram escravizados na África, 40% mais ou menos vieram para o Brasil, cerca de 4 milhões. E a maconha foi uma substância, desde o século XIX, associada à cultura afro-brasileira. A primeira lei de proibição da maconha no Brasil, de 1830, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, era voltada para o que se chamava na época pito de pango, que era usado tanto em atividades, digamos assim, comunitárias, festivas, como também em atividades de cunho religioso pelas populações negras. E isso criou uma espécie de estigma, uma espécie de caracterização da maconha como uma substância que seria associada a diversos supostos desvios de conduta, como, por exemplo, a criminalidade. Aqui no Brasil se construiu esse amálgama não só contra a maconha, ele existia de forma análoga e, inclusive, associada à maconha, em relação à capoeira, em relação ao candomblé, em relação a todas as formas dos cultos, enfim... Ao samba, né? Como? Ao samba. O próprio samba, a musicalidade brasileira, que, aliás, também é muito associada à maconha, desde o Nascedor, desde, enfim, o Bezerra da Silva, até tantos outros músicos. Então, a maconha virou uma espécie de signo identitário da cultura negra no Brasil. Infelizmente, uma parte dos próprios negros, da própria população negra, não se deu conta disso. Muitas vezes havia preconceitos nas próprias comunidades, enfim, negras ou mestiças, em relação a uma planta que não era identificada com a sua origem africana. O caso dos Estados Unidos é um caso diferente porque houve uma mobilização social na história da sociedade estadunidense que foi muito forte depois da proibição do Nixon, que levou, inclusive, à sua derrubada. O caso Watergate, a enorme mobilização social contra a guerra do Vietnã, que associou a chamada contracultura do movimento jovem estudantil americano também a um questionamento cultural da prevalência de álcool e tabaco numa sociedade que, ao mesmo tempo, criminalizava aquelas substâncias que tinham origens, enfim, associadas ao estrangeiro. Então, há na sociedade estadunidense uma mobilização social que vai levar a que haja em cada estado um processo de plebiscito, em que se vota e se obtém maioria a favor da legalização. Isso vai incluir também camadas, curiosamente, não da juventude, mas da terceira idade, chamemos assim. Ou seja, se descobre que a maconha era um excelente remédio para os achaques da velhice, para dores de artrose, para tratamento, enfim, do câncer, para tratamento de AIDS. Tudo isso tinha uma enorme eficiência no seu uso como substância paliativa do sofrimento, a maconha em todas as suas formas, como óleo ingerido ou como flor fumada. E isso vai levar a que uma boa parte da população idosa, e que tinha muitas vezes até traços ideológicos conservadores, passe a defender o direito, pelo menos, ao uso medicinal. A distinção entre uso medicinal e uso não medicinal também é uma fronteira pouco clara, porque a gente pode dizer que qualquer pessoa que no fim de um dia tenso e carregado, cheio de dores de cabeça, chega em casa e relaxa fumando o seu baseado, ela está fazendo um uso que é recreacional, é um uso lúdico, mas também é um uso automedicinal, uma espécie de automedicação, como se faz quando você está, enfim, precisando tomar um chá para se acalmar, um chá de camomila. Então, há nos Estados Unidos uma diferença com a sociedade brasileira que eu acho que tem a ver com a dimensão de consciência política que se adquiriu num processo de mobilização social muito intenso. Aqui no Brasil, a gente está tentando fazer isso por um lado com as marchas e por outro com uma enorme campanha de esclarecimento por parte de setores da comunidade científica, inclusive da comunidade médica, começaram a descobrir a importância do uso dessa planta como um medicamento extraordinário, singular, que não tem um equivalente na medicina, enfim, da Big Pharma, da grande indústria farmacêutica, que tenha o mesmo grau de sucesso, sobretudo o tratamento das epilepsias refratárias, a faculdade anticonvulsiva convulsiva da maconha, que foi observada muito precocemente, inclusive foi um cientista brasileiro, o professor Carline, o Elizaldo Carline, da faculdade antiga Paulista de Medicina, a atual Unifesp, que foi o pioneiro desses estudos, junto com o Rafael Mechulan, cientista de origem búlgara, radicado em Israel, que isolou o THC e que depois descobriu, inclusive, o sistema endocannabinoide, que são os receptores que o corpo possui para um análogo da maconha que nós temos no nosso corpo. Então não é que a maconha seja uma coisa estranha, a gente está simplesmente reforçando uma capacidade que o próprio organismo tem de produzir uma maconha, digamos assim, endógena, com essas finalidades que a maconha, enfim, fumada ou ingerida também produz. Tranquilização, processo de ruptura da ansiedade, anticonvulsivo. Então a gente tem uma maconha própria, a gente simplesmente está obtendo da natureza um suplemento para algo que o nosso corpo já tem a capacidade de produzir, mas que muitas vezes necessita de uma dose a mais, como uma série de outros suplementos alimentares. Obrigado.